Com a ajuda do governo federal, com a ajuda de todos, a cada dos legisladores, que todos tiravam aquelas pessoas, aquelas pessoas, aquelas pessoas, daquela situação, só que nada que me viu. Eu não imaginava na minha vida, nunca tinha pensado naquilo, mas não sabia o que eu ia realizar, se soube no povo, que é tirar aquelas pessoas daquela situação, que eu pensei que nunca ia acabar aquilo. Nós acabamos com aquelas pessoas, a calharia, que é uma força também suburbana, nós transformamos. A cidade do Brasil, nós estamos transformando, na cidade mais bonita do Estado do Sul Rio, e uma das pessoas mais modernas. Eu sei o que é, a gente tem conhecido, em todas as raulas, em todas as raulas, e também o percante da sociedade até o melhor do centro do silvo, da educação, da saúde, da saúde, da saúde, da saúde e da saúde. A obrigada a olhos do que eu venho agora e pessoal. Obrigado.